Ei fera, boas-vindas a mais um episódio do podcast que te ajuda na preparação do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou Suelen Fernandes e te convido a seguir comigo para mais uma aula. Sons da aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Machado de Assis é um dos mais célebres escritores da língua portuguesa, autor de Dom Casemurro e Memórias Póstumas de Brascubas, livros que com muita frequência são temas de prova. Neste episódio, uma outra obra destaque, Kinkas Borba. Quem resume a história e o contexto dela é o professor de linguagens Ricardo Prestes. Seja muito bem-vindo, professor! Olá, pessoal do Vai Cair no Enem. Vamos falar um pouquinho de literatura? Bom, o nosso podcast de hoje fala sobre o livro Kinkas Borba. O livro Kinkas Borba, do maravilhoso escritor Machado de Assis, que é um escritor representante do realismo dentro da literatura brasileira, da periodização. É um livro do final do século XIX, até porque este movimento literário é também do século XIX. Kinkas Borba é um romance contado em terceira pessoa, então nós temos um narrador observador. E se centraliza no Rubião. O Rubião é um dos personagens principais, é um professor mineiro, pobre e muito simplório, que no início do romance trabalha como enfermeiro do personagem que dá nome ao livro, Kinkas Borba, o qual o converte também em discípulo. Com a morte desse filósofo, o Kinkas Borba, o Rubião, que é o nosso personagem de destaque, ele herda a sua fortuna, a sua doutrina filosófica e também o seu cão, que ironicamente também recebe o nome de Kinkas Borba. Então, nós temos o Rubião, o personagem filósofo Kinkas Borba e o cachorro Kinkas Borba. Mas o tema e toda a obra se centra no personagem Rubião. Então, esse enredo, ele vai centralizar também os acontecimentos reveladores também da ingenuidade do personagem Rubião. Após herdar a fortuna do Kinkas Borba, ele se muda para o Rio de Janeiro, a fim de aproveitar a herança, o dinheiro que foi deixado pelo Kinkas Borba. Experimenta os vícios, a vida na corte, na cidade grande, o Rio de Janeiro, gasta todo o dinheiro, foi usurpado por aproveitadores. E ao longo desse processo, ele vai adquirindo aquela maninha de grandeza, além de ser tomado pela demência, a maninha de grandeza, de achar que estava rico e que não ia ficar mais pobre. Enfim, muitos acontecimentos vão aparecendo ao longo desta obra e também com esse personagem. E essa demência, essa mania de grandeza faz com que o Rubião imita o Napoleão III, o herói de quem tem um busto em casa. Ele achava que por estar rico, que o dinheiro ia ser infinito, que teria que ter um busto em sua homenagem, ou seja, o dinheiro, o poder subiram à cabeça desse personagem. Então, é um livro que traz análise psicológica também. A partir do momento em que a pessoa adquire uma fortuna, ou herda uma fortuna, como foi o caso do Rubião, que herdou a fortuna do Kinkas Borba, ele acha que com essa fortuna ele vai ser o dono de tudo, o dono do mundo. E como ele não soube aproveitar o dinheiro, a gente percebe que não foi bem assim. Após esse período em que o Rubião passou na corte, no Rio de Janeiro, na cidade grande, ele retornou à sua cidade natal, de nome Barbacena, sem dinheiro, faminto e passando frio. Uma comadre de Rubião, cujo nome não aparece aqui, acabou o recolhendo, ajudando, acolhendo. Ele acabou morrendo nesse lugar. Ironicamente acompanhado do cão e da memória dos dizeres de Kinkas Borba, que diz ao vencedor, as batatas, que só agora julga compreender de fato. Ou seja, ele era pobre, acabou conhecendo o personagem Kinkas Borba, se aproximou dele, o Kinkas Borba o adotou, digamos assim, e converteu-o ali a seu discípulo. Ele herdou a sua fortuna após sua morte. E em vez do Rubião aproveitar esta oportunidade, o que ele fez? Foi para a cidade grande, aproveitou o dinheiro, gastou o dinheiro, gastou a fortuna e não aproveitou essa oportunidade. Então nós temos aí um livro que fala sobre ganância também. A ganância, a mania de grandeza, a mania de riqueza das pessoas. Então é um livro que traz esse tipo de análise a partir do momento em que esse tema da análise psicológica e também dos aproveitadores das fortunas, é um tema que a gente pode fazer um link com os dias de hoje. Quantas pessoas às vezes se aproveitam de outras para ter benefícios próprios? Então aí nós temos um livro que traz essa análise, essa questão da psicologia humana, essa questão da demência, essa questão do ser rico ou do estar rico e por não saber aproveitar e o que fazer com esse dinheiro acaba gastando de maneira louca, indo para festas, aproveitando a noite, sem fazer aquela poupança, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então foi o que aconteceu com o personagem Rubião. Outras informações também sobre esta obra e sobre este período, é o período do realismo no Brasil, um período de mudanças também na questão política, o Brasil deixava de ser o império e passava a ser a república, proclamada em 1889, o período do realismo foi até 1893, ou seja, é um livro do final do século XIX, ali o período realista no final do século XIX, um período de profundas transformações na política e na sociedade brasileira desta época. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Ei fera, Machado de Assis com certeza é um nome que você já ouviu falar em outras ocasiões. E não é pra menos. Assis representou gêneros literários como romantismo, indianismo, parnasianismo, passou por folhetins, e não à toa, é imortal na Academia Brasileira de Letras, de onde foi presidente, e que ajudou na fundação lá no ano de 1897. Se eu fosse você ia agora buscar um livro de Machado de Assis para se familiarizar com esse autor tão renomado. Fica a dica. Quer se preparar bem para o Enem? E você se encontra no próximo episódio. Até lá. Sons da aprovação. O podcast do Vai Cair no Enem.